Se querer fosse o poder Ai, ai, ai Ai, meu Deus, como eu queria Eu seria a majestade Eu teria a amizade E a força de guardias Eu ganhava, se perdia Eu amava, não traia E afastava a covardia Não teria nunca mais desilusão Ficaria todo frosa Se houvesse um mar de rosas Onde há um mundo cão, mundo cão Ficaria todo frosa Se houvesse um mar de rosas Onde há um mundo cão Eu multiplicava Armava e somava o bem Eu plantava e iluminava A quem precisa De uma luz na escuridão E eu pediria Pra aquele que tem E dividiria com quem nada tem A minha alegria É ver todo mundo bem A minha alegria É ver todo mundo bem Se querer fosse o poder Ai, ai, ai Ai, meu Deus, como eu queria Eu seria a majestade E teria amizade E a força de guardias Eu ganhava, se perdia Eu amava, não traia E afastava a covardia Não teria nunca mais Desilusão Ficaria todo frosa Se houvesse um mar de rosas Onde há um mundo cão, mundo cão Ficaria todo frosa Se houvesse um mar de rosas Onde há um mundo cão Eu multiplicava Arrumava e somava O bem Eu plantava e iluminava A quem precisa De uma luz na escuridão E eu pediria Pra aquele que tem E dividiria Com quem nada tem A minha alegria É ver todo mundo bem Eu multiplicava Arrumava e somava O bem Eu plantava e iluminava A quem precisa De uma luz na escuridão E eu pediria Pra aquele que tem E dividiria Com quem nada tem A minha alegria é ver todo mundo bem Obrigado por assistir